Deus da vida, fonte de todo bem, vossa palavra ecoa pedindo de nós também frutos de árvore boa. Como Jesus ensinou amar sem distinção, que vosso dom então seja levado a sério, crescendo em nós. Não se perca estéreo. Pai Santo, que vosso Espírito, guia de escolhas belas, transforme nossas querelas, maus frutos do egoísmo, em verdadeiros canais de justiça e de paz. Amigo e amiga, estamos começando mais um programa Versos e Preces. Obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui na TV Horizonte. Agora é a hora do momento proclamar a palavra, como fazemos em toda a programação, nos dedicando de coração, principalmente nesse tempo quaresmal, a palavra de Deus. Nós estamos no tempo da quaresma, quaresma que significa caminhada, conversão, mudança de vida, tempo de reflexão e oração. Celebramos hoje o terceiro domingo quaresmal, por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Vamos ouvir atentos a palavra de Deus. Naquele tempo vieram algumas pessoas, trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então, tu a cortarás. O relato do Evangelho de hoje, nós, neles, nesse relato, nós conferimos dois episódios que falam de mortes trágicas. Os que morreram nas torres de Siloé, certamente um acidente, um desastre. E os galileus que Pilatos mandou matar, um gesto de violência. Esses relatos, neles, Jesus insiste que, a partir dessas cenas, nós devemos percorrer um caminho de conversão. Se não, também nós pereceremos. É claro que aqui nós temos já a intuição de Jesus e ele não quer dizer aqui que isso são castigos de Deus. Mas a partir de uma realidade, seja de um desastre natural, seja de alguma coisa que vem por algum gesto de violência, de algum irmão, nós devemos tirar alguma lição para a nossa vida, para a nossa caminhada. Logo em seguida, Lucas coloca a cena da figueira estéreo. O dono, não encontrando fruto, queria cortá-la, mas o trabalhador pediu um pouco de paciência. Veja bem, então, o que nós devemos e podemos tirar como conclusão para a nossa caminhada espiritual quaresmal. As tragédias naturais ou frutos da ganância, do dinheiro, como acompanhamos em tantos cenários mundiais, recentemente em nossa cidade de Brumadinho, em nossa região, aqui tem uma convicção. Tudo que é trágico, que é morte, não é de Deus. E Jesus usa desse cenário, dessas realidades, para um convite à reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida e sobre o nosso processo de conversão. Esse si, que é condicional, que ele coloca, se a gente não mudar de vida, se nós não tomarmos caminhos novos, principalmente num contexto de tanta ganância, de tanta busca do lucro, desgovernado. Se a gente não mudar isso, quanta morte a gente vai causar e até mesmo a nossa própria morte, a morte do nosso planeta. Estamos aí pensando em novos tempos para a nossa sociedade, para o nosso estado de Minas Gerais, para a nossa vida. Então, esse chamado de Jesus é que nos desperta a construir um caminho com Deus, amando nossos irmãos. A parábola que ouvimos dessa cena de esterilidade, de não produção de frutos da figueira, ela demonstra a necessidade de uma árvore boa tomar o caminho da produção de frutos bons. A expectativa de Deus é que produzamos frutos bons e ele é paciente, pede cuidado, espera. Deus não se apressa em nos cobrar, ele dá tempos, ciclos, para que a gente possa conduzir a nossa vida produzindo frutos bons. A conversão é a nossa resposta. Tudo aquilo que vem como dom de Deus para nós exige de nós um caminho de resposta. Podemos nos perguntar pela conversão pessoal e social. Hoje, do ponto de vista social, a campanha da fraternidade abre para nós esse importante tema das políticas públicas, uma maneira de a gente construir a nossa sociedade, olhando para todos os cenários, principalmente daqueles irmãos e irmãs mais empobrecidos. Pensemos nessa palavra de Deus e vamos vivê-la durante esse tempo quaresmal. Agora eu deixo você, amigo e amiga, na companhia do nosso produtor Léo Apolinário. Muito bem, Dom Vicente. Eu estou aqui hoje no estúdio com Júnia Melillo, artista, plástica e ex-integrante do grupo Giramundo. Ela trabalha na confecção de bonecos, Dom Vicente, cenários e acessórios para espetáculos. Seja bem-vinda, Júnia. Muito obrigada. Júnia veio lá de Itabirito, veio de Itabirito trazer, mostrar um pouquinho de sua arte aqui para a gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre todos esses bonecos, um pouquinho da história da Júnia. E por conta da atração musical, nós contamos com os músicos João Viana e Pedro Bichuete, pai e filhos. Isso aí. Estão aí há um bom tempo na estrada também cantando, né? É, temos esse trabalho já há três anos, tocando assim juntos, né? Mas sempre dentro de casa, desde criança, musicalizando o Pedro e tal, essa convivência em família com a música. Ah, tá certo. E tem mais pessoas da família? Tem, a minha família é uma família tradicional de músicos, né? A família Viana já, eu sou, se não me engano, a quinta geração, né? E meu tataravô, ele foi o primeiro concertista a tocar aqui em Belo Horizonte, quando passou de Rael del Rey para Belo Horizonte. Ele era violoncelista e maestro da orquestra de ouro preto. E um trompete diferente, né? É, um trompete mais com a cor, assim, diferente, porque eu gosto muito do Miles Davis, né? Um grande jazzista e ele tinha um instrumento parecido com esse. Ótimo. Então, daqui a pouquinho nós vamos ouvir, então, mais músicas. A Júnia, ela começou lá no Giramundo, não é? E foi aí que você veio essa paixão por bonecos? Sim, eu nunca planejei na minha vida me envolver com teatro de bonecos. Eu fiz a minha faculdade de artes, porque desde pequena eu tinha um chamado forte para isso. E, quando me formei em escultura, eu tinha a intenção de fazer escultura cinética, que é a escultura que mexe. E não sabia muito bem por onde começar. Como o Giramundo, na época, funcionava atrás da Escola de Belas Artes, eu percebi que eles usavam algumas mecânicas simples, que talvez eu pudesse usar em esculturas. Eu fiz um projeto de pesquisa e o Álvaro, o fundador do grupo, permitiu que eu inventariasse os projetos dele. E, com esse contato, eu já estava, assim, aflita para pôr a mão na massa, vendo aquele movimento na oficina. Eles estavam precisando de estagiários, na época, fizeram uma seleção. E, assim, eu entrei para o grupo, onde eu atuei durante seis anos como construtora e manipuladora de bonecos. E, no grupo, participei de dez espetáculos. Bacana. E ela teve também... Hoje, ela trouxe um convidado aí famoso, ilúcio para a gente, que é o Vinícius de Moraes. É, eu trouxe esse convidado especial aqui, que é o Vinícius, que é um boneco que eu fiz para um espetáculo de balé, por época de um aniversário de morte dele, eu não lembro se era um aniversário de morte ou aniversário de nascimento mesmo, que se chamou Danças para o Vinícius. E eu construí o boneco e fiz a direção de manipulação também do espetáculo. Isso. Então, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouquinho mais. Nós temos aqui vários tipos aqui de bonecos. que você vai explicar para a gente, porque eu quero ouvir um pouquinho da música do João e do filho. Podemos? Vamos lá, então. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho nós voltamos com o Versos e Preces. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Muito bem, João e Pedro, pai e filho. Olha só, nosso programa aí, muito família, né? Domingo de manhã, você aí em casa, nos assistindo. E pra fazer um programa como esse não é fácil, gente. Valorizar a cultura, seja por meio da arte, também por meio da música e até mesmo como que ela tem que ser feita. E por causa disso, eu quero agradecer aqui aos missionários redentoristas que nos apoiam aqui no programa. É muito importante a ajuda dos confrases do Dom Vicente, que desde o início eles estão aqui conosco, nos proporcionando, proporcionando a você para que este programa, o melhor da música, o melhor da cultura, chegue até a sua casa. Quero agradecer a você que nos ouve pela Rádio América e Rádio Cultura de Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos na Rádio América às dez e meia da manhã e também às seis e quinze da tarde, logo após o encontro com o pastor, com Dom Valmor. E também é agradecer a você aí do Vale do Aço, especialmente você da cidade de Coronel Fabriciando, que nos ouve aí pela Rádio Educadora AM1010. Se você quer conversar com o Dom Vicente, quer mandar sugestões aqui para o programa, só você entrar lá, facebook.com.br.domvicentiferreira. Lá você vai ficar por dentro de tudo do programa. Você vai ver os poemas que o Dom Vicente faz, músicas que ele também faz letra e muitos cantores colocam melodia nas letras dele. Então você pode acompanhar tudo isso lá. Nós também estamos no YouTube. Você pode procurar lá por Versos e Preces ou canal Versos e Preces. Quando você encontrar, você vai ver vídeos do programa, poemas, partes musicais. Hoje, estou aqui com a Júnia Melilo, que é ela que começou lá com o pessoal do Giramundo. Ela já falou aqui no primeiro bloco e ela faz bonecos. Outras coisas, esculturas também, né, Júnia? Você faz, Júnia, você faz esculturas. Eu faço esculturas cinéticas. A mecânica é um foco de interesse importante no meu trabalho. que, curiosamente, foi o que me levou para o teatro de bonecos. Porque, quando eu me formei na Escola de Belas Artes, em escultura, eu queria fazer escultura cinética e não sabia nem por onde começar. Então, como o Giramundo, na época, funcionava atrás da escola e eu estava sempre acompanhando o movimento na oficina deles, percebi que eles usavam algumas mecânicas nos bonecos, mesmo que uma mecânica simples, eu falei, olha, isso pode ser um início, né? Então, eu fiz um projeto e o Álvaro, que na época estava vivo, eu tive o privilégio de conviver durante todos os anos de trabalho no Giramundo com ele, com a presença generosa dele. Então, ele permitiu que eu inventariasse os projetos dos bonecos, porque esses bonecos articulados, eles têm que ter um planejamento mecânico, um projeto muito bem feito para eles funcionarem. Não é como um boneco para brincar, senão você não consegue mexer a boca do boneco, o boneco não... você não consegue movimentá-lo adequadamente nas peças, conseguir movimentos naturais, né? Então, eu comecei trabalhando lá, fazendo esse inventário, que inclusive o grupo não tinha na época, então ele achou que seria bacana. E daí a pouco, para eu cair para dentro do grupo, foi um pulo, porque eles estavam precisando de pessoas na oficina. Por quanto tempo, no grupo? Eu fiquei seis anos. Seis anos. E aqui você trouxe para a gente alguns tipos de bonecos, né? Sim, esses bonecos não são bonecos do Giramundo, são bonecos que eu já fiz posteriormente na minha companhia, que era a Fabulosa Companhia de Bonecos. Sim. E você explica para a gente, nós temos uma bruxa, uma bruxinha aí? Sim, aqui eu tenho vários tipos de bonecos. Eu tenho, por exemplo, um boneco muito simples, que é um boneco de luva, eu trouxe essa bruxa para a gente exemplificar. A gente tem o Vinícius, que é um boneco de balcão. É um boneco, um tipo de boneco que normalmente é manipulado por mais de uma pessoa, por duas ou três pessoas, em cima de um balcão. Então, por isso ele é chamado de boneco de balcão. Uma pessoa manipula a cabeça e mexe boca e manipula uma das mãos, a outra pessoa mexe a outra mão e, às vezes, as pernas, por exemplo. E todos têm que estar sincronizados, né? É, então o boneco é uma coisa que precisa de muito ensaio para ficar bem feito. Você não pode ficar saculejando um boneco em cena, né? Então, essa boneca daqui é uma boneca que eu fiz para o grupo Armatrux. Ela tem uma estética completamente diferente da dos outros, é uma extraterrena. Foi desenhada pelo Conrado Almada. Eu embunequei o desenho dele, vamos dizer assim. Fiz o projeto mecânico e a construção. E eu trouxe alguns bonecos de vara. Vou pegar aqui para mostrar para dar licença. Esse daqui é o João, do João em pé de feijão. É um boneco que a gente manipula para cima, né? Tampado pelo cenário e tudo. Então, ele tem todos os comandos aqui embaixo. E foi um espetáculo que você ganhou o prêmio? Sim, esse João em pé de feijão foi o primeiro espetáculo da Fabulosa Companhia de Bonecos. Antes desse, a gente só tinha feito uma cena curta, com grande sucesso também. Estreamos no Galpão, no Grupo Galpão, no Festival de Cenas Curtas. Tem uma boneca ali da cena, era com o argumento do Gabriel Garcia Marques. E quando a gente fez esse espetáculo, a gente foi participar de um festival no Rio, um festival internacional. Nem sabíamos que era um festival competitivo. E ganhamos o prêmio de melhor espetáculo. E foi uma coisa, uma alegria maravilhosa para o grupo, que a gente se dedicava. Com muito amor, né? Porque o teatro, como qualquer outra arte, ainda mais no país onde a gente vive, cada vez mais difícil sobreviver de cultura e divulgar isso. Então, tem que ter muito amor, né? E esse espetáculo, a gente fez uma adaptação à realidade do sertão mineiro. Com a trilha composta por amigas minhas para o espetáculo, foi muito bacana. Com ritmos brasileiros. Então, o menino, o João, começava brincando com brincadeiras que as crianças daqui da roça brincam. Fazendo orapuca para pegar um passarinho e tudo. Tinha um ser mágico, que era um velho sanfoneiro, que era quem trocava os feijões por uma cabrita na nossa peça. Era uma cabrita, não era uma vaca. E era um sanfoneiro que só falava cantando, um repentista. Então, um espetáculo que ficou muito rico e que foi um grande sucesso. Por onde a gente apresentou? A gente se apresentou em vários festivais pelo Brasil. E o primeiro festival que a gente participou, a gente ganhou esse prêmio. E esse, para manipular, geralmente o palco fica mais alto, né? É, na verdade. O cenário fica mais alto, tampando os manipuladores. Nesse caso aqui, a gente tinha uns banquinhos e a pessoa manipula dentro de uma janela de cena, né? Onde acontecem as trocas de cenário e tudo. Ele também mexe boca, ó. Aqui tem os comandos de cabeça e tudo. Esse daqui não é uma mecânica típica para bonecos de vara, mas eu coloquei um jeito também dele subir o pé de feijão. Então, ele articula as pernas, porque tinha um momento que ele escalava o pé de feijão. E nós temos esse aqui, que é, digamos assim, o mais tradicional, né? Sim, é... Deixa eu colocar ele aqui de novo. Os marionetes de fio, né? Bonecos de fio ou marionetes. Sim. São o tipo de boneco mais delicado, tanto na construção quanto na manipulação, que exigem uma grande destreza. Essa boneca daqui, por exemplo, é uma boneca de madeira maciça. Ela também tem um mecanismo de boca, é uma africana masai, né? Então, ela exige tanto na construção para funcionar perfeitamente, a preocupação com os eixos de equilíbrio na hora de montar e tudo. E depois na manipulação. Eu estou só demonstrando aqui como é que mexe, mas não estou treinado na manipulação, que ultimamente eu tenho me dedicado mais à construção. E existe muito ensaio, né? Muito ensaio. Para manipular alguns desses bonecos durante o espetáculo, né? É, então a gente tem aqui, por exemplo, um passarinho também, que é um boneco de fio, muito delicado. É, muito delicado, muita delicadeza. Eu tenho gostado muito de fazer os bonecos de madeira maciça ultimamente. Exceto quando é um boneco que tem que ficar para cima muito tempo, como é o caso dos bonecos de vara. Essa daqui é um boneco de vara que eu fiz de madeira maciça porque é muito pequenininha. Ah, sim. Será que você pode segurar? Obrigada. Essa daqui é a harpa do João. O João segurando o João. O João segurando o João. É, do João, olha só. Então, é um boneco delicadíssimo, você está vendo? Que na peça tocava a harpa e cantava para o gigante adormecer e o João resgatar a galinha dos ovos de ouro. Ótimo. Muito legal, muito bonito. Todos esses bonecos. Você que está aí nos assistindo em casa, não saia daí. O Versos e Prestes vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. O Versos e Prestes vai para um e-mail. O Versos e Prestes vai para um e-mail. Tchau, tchau Tchau, tchau É, a gente gosta muito do trabalho do Lagun, que é uma banda pop que vem despontando aqui em Belo Horizonte Até foi o Pedro que me apresentou Eu acho bacana essa preocupação dos músicos de estarem sempre interados com novos trabalhos e prestigiar um ao outro Isso que eu ia te perguntar, tocando com o seu filho, você passa muitas coisas pra ele, mas ele também apresenta as novas gerações Vocês estão sempre atentos a isso? É uma troca É porque tá ficando de cabelo branco, né? Aí às vezes tem que dar uma atualizada E você também ensina pra ele, né? As boas músicas também É, eu acho que é isso, não tem nada melhor que a experiência e a juventude, né? Eu acho que essa troca... Dá pra equilibrar o show, né? Colocar sempre uma coisa que você escutou e que eu escuto atualmente E vocês têm feito muitas apresentações? É, esse trabalho pop jazz, já tem uns três anos que a gente tá fazendo juntos, né? Mas um tipo de trabalho desse, ele depende muito da maturação mesmo, leva muito tempo pra gente, assim, realmente... Arquitetar o show também, né? Arquitetar, né? E a forma mais crua é essa aqui, né? São duas pessoas e tal, mas a gente já fez algumas apresentações com mais... Com banda Mais pessoas tocando E eu quero levar esse projeto também, assim, pra frente com banda Mas esse formato, ele facilita a gente a se encaixar em mais lugares, assim, sabe? Porque não demanda tanta produção e fica mais simples de tocar E aí o Pedro tá conciliando a faculdade? Começou isso tudo agora? É, eu comecei no primeiro período agora na PUC, eu tô cursando publicidade e propaganda Que legal Queria até mandar um abraço aí pra minha turma e pros meus professores Tô gostando bastante do curso Muita gente boa, já conversamos aqui e... Eu já falei pra ele, ele já conhece alguns professores aí, que eu também estudei na PUC E estávamos trocando uma ideia E o bom é que na publicidade também você pode atrelar aí a divulgação É, eu sempre gostei dessa parte de produção também Acho que eu nunca vou abandonar a música da minha vida, mas eu acho que eu não vou ser músico Eu quero ir pra essa área da comunicação, que eu acho uma área muito legal de trabalhar Que dá pra conciliar os dois até E os projetos futuros, onde tem se apresentado, quem tá assistindo Versus e quiser falar com vocês Telefone, redes sociais Certo Eu tenho uma empresa, chama Viana Musicais, né? E essa empresa, ela é especializada em música ao vivo Então, assim, dentro do meu quadro lá de bandas, de grupos, eu tenho várias opções Então, lá no site www.viana.com.br Vai encontrar o trabalho do pop jazz, charanga pop, banda Viu Metal Que é uma banda já bem conhecida de Belo Horizonte, né? Que eu fundei há 20 anos atrás, a gente já com muita estrada Então, através do site, através também do Instagram com o mesmo nome, Viana Musicais E tem o canal do Pedro Eu tenho um canal, comecei há pouco tempo no YouTube de cover e tal E colocar umas músicas alterais minhas, que eu tô começando a compor também E chama Pedro Bichuete Bichuete, B-I-C-H-U-E-T-R É meio difícil de pronunciar, muita gente não consegue Mas Pedro Bichuete no YouTube Tem meu Instagram também, arroba PedroBichuete, underline1 E é, tem isso Ótimo Quem tá nos assistindo aí pela TV, tá acompanhando, tá aparecendo aqui embaixo da tela E no canal são só suas músicas Você tem seu pai também, outros colegas? Tem, o meu canal Eu fui muito influenciado por um canal que chama Nossa Toca Que eu sou fã pra caramba, que é um canal de cover também E eles não tem uma equipe, assim, junta, sabe? Eles sempre chamam pessoas pra tocar lá E eu falei, não, vou fazer um negócio desse também Que eu consigo conhecer muita gente, consigo aprender muita coisa Então o meu canal não é só eu É, tipo assim, todo mundo que eu conheço Eu vou chamando Eu conheço uma pessoa que canta Eu chamo pra cantar comigo A gente grava um cover Que é uma versão de uma música que já existe E agora que eu tô começando a compor E conhecendo muitas pessoas que estão compondo também Então eu tô querendo trazer trabalho autoral também pro canal Você passou pro seu filho E quinta geração, né? Você diz da família É, uma família que tem uma história com a música, assim, sabe? Isso tá na história do Brasil mesmo, assim, sabe? É, tem uma ligação com condes, com nobres da época, assim Que ajudaram o meu tataravô a estudar no Rio de Janeiro E aí ele conseguiu, né? E depois voltou pra Ouro Preto Foi ser o maestro da orquestra de Ouro Preto E quando Belo Horizonte, né? Foi inaugurado Que passou de Arraial Corral do Rei para Belo Horizonte Ele veio de Ouro Preto com a orquestra dele e tocou Então às vezes quando as pessoas conversam comigo sobre música Eu falo, ó, você é muito antigo na família Já sou graduado, pós-graduado Isso aqui já entende muito Até, assim, eu não sou músico só prático, né? Eu sou formato pela UFMG E eu sou bacharel em música E fiz vários outros cursos e tal Mas, tirando isso, assim, eu acho que o que é mais importante é essa coisa da aveia mesmo Sim, sim Não é casa tão natural, assim Nos anos 80 ainda tinha um certo receio, assim, quando você falava, ah, você é músico As pessoas falavam, pô, mas músico e tal Faz vestibular para engenharia, para medicina, para advocacia, né? Direito Falei, ó, tudo bem Mas, lá em casa, assim, tinha um piano ali na sala Tinha os outros instrumentos ali E a gente estava à vontade com essa coisa, assim Então, você disse, é muito importante Não adianta, às vezes, você só estudar É um dom que vem, né? Não adianta você forçar, querer ser uma coisa Porque se não tiver dom, não dá, não vai É uma mistura, eu acho que é o dom, trabalhar o dom E você está sempre feliz com o que você faz Porque, eu acho que quando você trabalha com uma coisa E você não tem afinidade com aquilo e está sofrendo e te faz mal Ah, isso aí, eu acho que deve ser muito ruim, viu? Eu acho que as pessoas estão agora revendo muitas coisas E, né, a própria crise, eu acho que jogou as pessoas para um determinado mercado Que todo mundo tem que ser empreendedor, criativo Então, a gente está passando essa transformação ali Júnior, você tem seu ateliê em Tabirito Você faz também bonecos por encomenda Quem quiser te achar, te procurar, como que faz? Sim, é importante dizer que eu estou em Tabirito nos últimos três anos Mas continuo fazendo bonecos, cenários, figurinos para o Brasil inteiro Trabalho frequentemente para São Paulo, para a Ópera de Manaus Trabalho muito para o Teatro São Pedro em São Paulo Que é um teatro especializado em óperas Se o telespectador está vendo agora, aí na tela, suas fotos Então, e quem quiser me achar no Instagram, Júnior Melilo, com dois Ls no final No Facebook é a mesma coisa E também por WhatsApp, posso dar meu telefone? Pode É 3199612-0687 Ótimo Muito obrigado a presença de vocês aqui no programa Vamos voltar, né? Passa rápido assim o programa, mas nós vamos fazer mais pautas Vamos trazer mais arte, outras músicas E vamos apresentar aqui, porque eu acho que o nosso povo está precisando um pouco Para dar uma respirada Um pouco de sonho, né? Um pouco de sonho, exatamente Isso mesmo Muito obrigado Eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui neste domingo Obrigado por estar aí ouvindo o rádio, na frente da televisão, me acompanhando D. Vicente teve um imprevisto, ele não pôde vir hoje Mas domingo que vem, 10h30 da manhã, D. Vicente vai estar aqui de volta Que Nossa Senhora da Piedade, do alto da Serra da Piedade, casa de clemência e bondade Abençoe você e sua família E que você tenha um ótimo domingo, uma excelente semana E vamos encerrar com música Ok Abençoe você e sua família Abençoe você e sua família Abençoe você e sua família Abençoe você e sua família